Quando o sol desporta no horizonte, a terra torna em um chamar Com suas mãos fortes e cuidadosas, cada grão, cada vida em nossa palma Você colhe o que planta, meu bem, cada semente que você semear A terra retribui com seu calor e carinho em frutos que a vida vai te dar O suor que escorre pelo rosto, talvez o que pagamos com amor A terra é justa e nos devolve tudo aquilo que plantamos com fervor Você colhe o que planta, meu bem, cada semente que você semear A terra retribui com seu calor e carinho em frutos que a vida vai te dar Vai te dar Se você plantar com esperança, os campos vão florecer Vai ser semente bom de ganância, nada além de espinhos vai crescer Você colhe o que planta, meu bem, cada semente que você semear A terra retribui com seu calor e carinho em frutos que a vida vai te dar Vai te dar Vai te dar As mãos calejadas do ladrador Vemos histórias e memórias do lugar A terra guarda A terra guarda segredos de amor E nos ensina a viver e dar Você colhe o que planta, não se esqueça A terra é estreio do coração E se plantar com amor e pureza A colheita será de gratidão A terra superna A terra guarda Ela é estreia do coração A terra guarda